Quando realmente você entra na esfera da fé, você entra no descanso de Deus. E o que é descanso? Descanso é a liberdade do excesso de racionalismo, do esforço, do medo, confusão interior, da preocupação e frustração, que são consequência de trabalharmos para fazer o que somente Deus pode fazer. Mas antes de continuar desse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje, o descanso de Deus. A passagem em Hebreus 4, 3 que diz, Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Meu amado irmão e irmã, essa passagem nos ensina que aqueles que creem em Deus, entram no seu descanso. Experimentar esse descanso de Deus, é uma maneira pela qual você pode dizer se realmente está andando em fé. Pega essa. Ou se está apenas tentando ter fé. Estar no descanso de Deus, não é necessariamente descansar das atividades físicas. Mas descansar na confiança, em meio a tudo o que se passa na vida. É um descanso de alma, onde a mente, a vontade e as emoções estão em paz. Meu amado irmão e irmã, eu falo muito isso para minha esposa quase todos os dias. Eu não troco nada nessa vida pela paz que eu vivo hoje. E você pode descansar em Deus, porque você sabe que Ele cuidará de você. E Ele vai atender as suas necessidades. Você não sabe quando ou como Ele fará isso. E realmente não se importa, porque estará desfrutando a vida que tem agora nesse instante. Você aprende a viver o hoje, enquanto Deus trabalha no seu problema. É incrível. E Deus quer que vivamos em paz e no seu descanso. Mas, para fazermos isso, precisamos agir, conforme diz a passagem de Hebreus 11, 6. Crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora, se você está esgotado aí, eu incentivo você a entrar nesse descanso de Deus. Eu encorajo você a deixar de tentar controlar tudo e todos ao seu redor. E simplesmente deixar Deus fazer isso por você. Porque só Ele pode fazer. E independentemente do que você esteja enfrentando. Deus, Ele quer ajudá-lo. E Ele quer lhe dar o descanso. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia. Pelo teu zelo. Papai amado, muitos dos seus filhos e filhas que estão aqui comigo agora nesta oração. E ouviram essa mensagem e não sabem descansar em ti. Estão esgotados, cansados. Tentando lutar com suas próprias forças. Tentando controlar tudo e todos ao seu redor, Senhor. Muitos estão frustrados depois de tanto insistir. Que eles entendam que não precisam se preocupar com absolutamente nada. Precisam apenas lançar sobre ti as suas preocupações. E descansar. Ajude o Senhor a encontrar isso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 91 e o Salmo 23? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado. Sentar numa cadeira confortável. Fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar Enquanto você inspira Que a bondade e o amor de Deus Tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus Vai substituir Tudo de ruim que está aí dentro de você. A medida que você inspira o amor de Deus A medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor Tudo que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continua de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação. Tudo que você carrega de ruim em você e vai receber dele tudo o que ele carrega, que é um fardo leve, alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora ele fortemente e receba tudo o que ele é. E entregue para ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. E agora eu vou deixar você aí. E agora eu vou deixar você aqui. Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado, mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.